É mais uma live onde eu ajudo mulheres a criar semijóias incríveis com pedras naturais e com acabamentos perfeitos. Então, hoje nós temos uma live muito especial, que o tema vai ser 5 conjuntos de semijóias para você se inspirar. E lembrando que as inscrições do método Semijóias Sem Limites estão abertas, mas por tempo limitado. Então, se você quer aprender a fazer semijóias com pedras naturais, com acabamentos perfeitos, é bem fácil. Você vai aqui no meu perfil do Instagram, abaixo da minha foto, ele tem um link, e você faz a sua inscrição e entra nessa nova turma do Semijóias Sem Limites. Lembrando que quase metade das vagas já estão preenchidas e também que as inscrições vão ficar abertas por tempo limitado. E eu estou muito feliz porque quantas alunas poderosas entraram hoje. Cheguei a me dar o luxo de anotar os estados em que elas moram. Olha só. Nós temos alunas de Roraima, Pará, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, Piauí, Paraná, Amazonas, Ceará, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia. Essa internet é uma maravilha, que faz a gente se conectar, o Brasil inteiro se conectando, o exterior também, a gente podendo compartilhar a informação e realmente as pessoas podendo aprender coisas novas através da internet. Então, eu vou te convidar para participar da live. Eu sou a Laura, então seja muito bem-vinda. Eu vou te convidar para curtir essa live. Estou vendo que já está vários coraçõezinhos, vários foguinhos, cenzinho. Então, curte a live, compartilha com alguma amiga que possa aproveitar esse conteúdo. Vai ali onde tem a setinha, ali que parece um aviãozinho, você clica, vai abrir as suas amigas. Daí você escolhe três amigas, seleciona e conclui. E assim o Instagram vai chamar essas mulheres para participar da live. Convida uma amiga que gosta de bijuterias e quer fazer semijóias. Convida alguém que quer fazer uma nova atividade. Alguém que precisa se animar, porque trabalhos manuais é maravilhoso para depressão, para saúde mental, concentração, tudo de bom. Então, vai lá, compartilha a live. E se você ainda não me segue, começa a me seguir. E é bem fácil para você me seguir aqui durante a live. Você vai aqui em cima, onde tem aquela setinha ali que tem o título da live. Vai ali, clica e você já consegue me seguir. Então, já fica me seguindo a partir de agora. Porque hoje a nossa live está muito especial. E o tema vai ser cinco conjuntos de semijóias para você se inspirar. E eu vou fazer uma live diferente hoje. Eu vou mostrar os conjuntos, os modelos. Vou mostrar o material com que eles foram feitos e vou falar da técnica. Então, vai ser uma live muito boa. Então, eu quero saber quem é uma poderosa, quem já é aluna do Semijóias Sem Limites e quem quer ser. Então, escreve para mim aqui. Eu sou poderosa. Já vi que tem poderosas aqui na live. E quem quer ser poderosa, escreve. Quero ser. Olha só. A Dejanin é uma poderosa. A Isabel poderosa. Sou aluna. Mais uma poderosa. Beleza. Quero ser. A Marina quer ser uma poderosa. Seja bem-vinda, Marina. Que coisa boa. Muito bem. Então, pessoal. A Isabel também é poderosa. Rosimária poderosa. Olha, minhas alunas queridas prestigiando a live. A Marisa também poderosa. Que coisa boa. Então, eu quero saber quem já é, que o pessoal está escrevendo. E quem quer ser. Boa noite. Muitas pessoas chegando. A Camille, minha aluna querida, é uma poderosa. A Lúcia entrando. Muitas seguidoras entrando. Vamos esperar um pouquinho só para o Instagram avisar as pessoas que a live está começando. E já vamos falar desse conteúdo tão importante que é realmente fazer as semi-joias com pedras naturais. E a gente ver modelos. Por quê? Por que é importante ver modelos? Porque assim a gente se inspira. Muitas vezes a gente acaba olhando coisas diferentes e faz modelos que nem é aquele que você viu. Mas sim, a sua criatividade é estimulada e você faz um outro modelo a partir daquela ideia. Por isso que eu gosto muito das lives de modelos. E hoje a nossa live vai ser muito especial e muito importante. Porque eu vou mostrar os modelos. Vou mostrar cinco modelos de conjuntos de semi-joias. E vou mostrar também os materiais com que elas foram feitas e qual a técnica que foi usada. Bom, então nós já vamos começar aqui o nosso tema da live. Então eu vou te convidar de novo para curtir aqui a live, mandar foguinho, coraçãozinho, cenzinho. Começar a me seguir e compartilhar a live. Bom, é muito importante esse tema de modelos. Quando eu mostro modelos, porque isso ajuda muitas mulheres a se inspirarem. E a partir dali fazerem semi-joias. Então eu trouxe modelos diferentes para você se inspirar. Não trouxe um estilo só. Eu trouxe vários estilos com vários materiais diferentes que esses modelos foram feitos. E várias técnicas que eles podem ser feitos, certo? Lembrando que as inscrições do método, para quem quer ser uma poderosa. Lembrando que as inscrições do método semi-joias sem limites estão abertas. Falei no início da live, é bem simples. Você vai ali no meu perfil do Instagram e já pode se tornar uma poderosa. Certo? Então vamos continuar. Vamos lá. Vou começar mostrando então o primeiro modelo de conjunto de semi-joias para você se inspirar. Então eu separei o modelo de colar de gravatinha. Deixa eu abrir. O que é um colar de gravatinha? Ele é um colar inteiro. Ele não tem fecho. Aqui ele está bem delicadinho. Aqui ele tem uma pérolazinha maior na ponta. E eu usei pérolas, já de verde, que é essa pedrinha mais escura. E o peridoto, que é essa pedrinha mais clarinha. Aqui ele está com um cascalinho bem miudinho. Porque o cascalho, quando a gente trabalha com as pedras naturais, a gente encontra maiores, encontra menores. Então aqui eu escolhi um cascalho bem pequenininho. E é um colarzinho que você pode usar só com um nozinho na frente. E você pode usar também com duas voltas e daí faz o nozinho. Certo? Daí você escolhe. Daí você escolhe o tamanho também que você vai criar a sua gravatinha. Ó, então aqui está ela. E daí esse modelo aqui, ele fez um conjunto combinando com esse brinco. Olha que amor. É um brinco de cachinho com pérolazinha natural também. E aqui, mesmo já de verde, que tem essa pedrinha escura do colar, está aqui fazendo um detalhe no brinquinho. Vocês estão conseguindo ver? Acham que está bem assim a imagem? Está tranquilo? Estou botando para cima dos comentários. Certo. Então, vou mostrar com que material foi feita a gravatinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar durante a live que daí eu vou respondendo. A gravatinha, esse colar foi feito com fio de nylon. Laura, só o fio de nylon, só o fio de nylon. Por quê? Porque existe uma maneira, existe uma técnica para fazer um acabamento perfeito, para a gente esconder o fechamento e ele ficar firme. Então, esse colar aqui de gravatinha, eu utilizei o fio de nylon. Então, é bem simples. Na hora que você aprende a fazer, se torna simples. No início, eu vejo assim, eu tenho uma aluna que logo que entrou, ela queria muito fazer esse tipo de colar. E ela, em dois dias de curso, ela já tinha feito, mandou a foto, feliz da vida, porque ela disse que queria descobrir como fazer esse fechamento e nunca sabia. Então, é só uma questão da gente aprender a fazer. Certo? Então, essa técnica é o nylon. Certo? O fio de nylon que você pode usar para fazer colares, pulseiras, até tornozeleiras é possível fazer. Aqui, por exemplo, eu estou com uma pulseira que foi feita com nylon. Então, esse foi o primeiro conjunto. Vou mostrar de novo. O colar foi feito com o fio de nylon. Certo? E aqui, o brinquinho. Eu vou falar do brinquinho, que eu vou mostrar essa técnica um pouquinho mais adiante. Aqui, ele é feito todo com alfinetinho de cabelo de anjo. Mas daí, a amarração com fio de metal, que eu vou mostrar mais no final ali. Eu tenho dois conjuntos que eu vou mostrar essa técnica. Certo? Ai, muito lindo. Muito obrigada, Camille, querida. Gratidão. Bom, agora, o segundo conjunto que eu vou mostrar é um conjunto que é uma técnica que as pessoas adoram fazer. Que é a técnica do... Ai, me deu um branco. Que a gente trabalha com... Contrapinagem. Que a gente trabalha com os alfinetes. Então, aqui, ó. Aqui está o colar. Ele tem uma correntinha para trás. Ele não é feito todo com alfinete do início ao fim. Fio de nylon número. Rosana. Rosana, isso? Rosana, o número do nylon vai depender do tamanho do furinho da pedra. Certo? Aqui, eu usei o 0,30. Porque o 0,35 é esse aqui que eu estou mostrando. Tá? O 0,35, às vezes, fica muito grande para fazer o fechamento por dentro. Porque você vai ter que fechar por dentro. Certo? Então, o ideal é um pouquinho mais fininho. Usar o 0,30. Se for pedrinhas maiores, você pode usar o 0,35. Tudo vai depender do tamanho do furinho. Certo? Do tamanho do furinho da pedra. Estou adorando as curtidas. Gratidão. O pessoal mandando coraçãozinho. Então, curte a live. Manda coração. Manda foguinho. Porque assim o Instagram entende que é uma live interessante. E convida mais pessoas para participar da live. Bom, então aqui eu tenho o segundo modelo. De colar. Estou mostrando o colar. E aqui ele foi feito com correntinha para trás. Para dar mais leveza. Não fiz todo ele. Poderia ter feito todo de contrapino. Ah, Laura, o que é o contrapino? Vou mostrar. O contrapino é esse. Vou botar do lado preto aqui do meu expositor aqui. O contrapino é exatamente esse alfinete que a gente faz o contrapino, a voltinha na ponta. Então, aqui. Ao lado de cada uma dessas pedrinhas, existe essa mesma voltinha com a pedrinha no meio. Certo? Então, isso é o trabalho de contrapinagem. Ah, Laura, aí na ponta, o pingente. O pingente também é feito com o alfinete. Só que... Aqui está ele. Eu separei o alfinete aqui para mostrar. Só que daí é um alfinete de cabeça chata, ó. Que entra dentro dessa gota. E aqui em cima a gente também faz o contrapino. O contrapino é a voltinha, é o looping. Então, a gente chama de contrapino, poderia chamar de voltinha. Então, essa técnica é a técnica da contrapinagem. E aqui eu vou te mostrar uma pulseira combinando. E vou te mostrar um brinquinho, ó. Daí aqui esse brinquinho já foi feito diferente. Ele foi feito com uma correntinha rabo de rato. E aqui com pedrinha no meio. Eu botei esse brinquinho para ficar mais jovem. Por que eu estou mostrando os conjuntos? Bom, eu sei pela minha experiência de mais de 30 anos. Quando eu comecei a fazer bijuterias, há mais de 30 anos atrás. Que eu adoro bijuterias, eu comecei a fazer. Depois, com o passar do tempo, eu acabei conhecendo as pedras naturais. Me apaixonei. Comecei a fazer as semi-joias com pedras naturais. E daí eu fui atrás de cursos e de técnicas de joalheria para aprender, para me aperfeiçoar. Nessa época, quando eu comecei há 30 anos atrás, eu comecei o meu negócio bem pequeno na minha casa. Depois eu tive várias lojas. Eu tive que ter quatro lojas ao mesmo tempo. E daí eu tinha uma equipe de produção que eu fazia a primeira peça e as meninas copiavam. E assim a gente produzia conjuntos. Primeiro eram peças individuais, assim. De ametista, olhos de tigre, escolhia a pedra e eu fazia. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu fazia só colares. E daí eu descobri que eu perdia de vender. Por quê? Porque eu perdia de vender o brinco e a pulseira combinando. E muitas vezes as pessoas, quando compram ou quando ganham de presente, elas já ficam pensando. Nossa, ganhei esse colar. Com que brinco eu vou combinar? Então, isso fez com que eu aumentasse a minha venda sempre que eu tivesse peças combinando. Então, quando você for fazer a sua semi-joia, já pensa. Ah, agora eu vou fazer colar. Beleza, faz colar. Mas lembra que nós mulheres, a gente acaba usando brinquinho que combine com aquele colar. E muitas vezes a pulseira. Então, isso é uma coisa bem importante quando você começar a fazer. Realmente que você faça os conjuntos. Adorei esse também. Ai, que amor. Obrigada. E lembrando que todas essas técnicas você pode aprender. Você pode aprender do jeito certo, para fazer acabamento perfeito. Porque o que vai diferenciar a sua semi-joia de uma peça normal, de uma bijuteria, ou uma semi-joia de baixa qualidade, são os materiais que você tem que usar, que são materiais de qualidade. E também que você faça a técnica perfeitinha e o acabamento profissional, o acabamento perfeito. Porque isso vai valorizar a sua semi-joia. Certo? Bom, então eu já mostrei o modelo com nylon. Aqui está ele, o de gravatinha. E mostrei o modelo da contrapinagem com pinos. E agora eu vou mostrar, então, um modelo com uma técnica muito interessante, que todo mundo adora. Em geral, as mulheres adoram. Que é a técnica do encordoamento. Ai, Laura, o que é um encordoamento? O encordoamento é um nozinho entre cada uma das contas. Aqui eu estou mostrando pulseira, mas em geral também se usa muito em colares, até em colares de pérola. Essa técnica é usada na joalheria. Então, quando você vai comprar um colar de pérola, é uma técnica muito antiga. Você pega o colar e balança, ele tem aquele caimento perfeito. Porque ele tem um nozinho entre cada uma das pedras, das contas, das pérolas. E para fazer essa técnica, a gente usa a linha. Ai, Laura, linha? Sim. Aqui eu usei uma linha vermelha, tanto que ela mal aparece. Mas se você olhar, tem um nozinho ali entre cada uma das pedrinhas. E eu usei uma linha que nem essa. Que é uma linha 100% poliamida. É a mesma linha usada para fazer as joias. Você pode ensinar... Ai, eu vou ter que pôr meu óculos, pessoal. Porque o meu celular está mais longe hoje. Deixa eu botar aqui. Você pode ensinar qual o tamanho de colar para cada decote? Posso, posso fazer uma live falando sobre os colares, o comprimento dos colares para cada decote. Excelente sugestão. Vou anotar para as próximas lives falar sobre isso. Perfeito. Bom, então, eu estou falando aqui da técnica do encordoamento, certo? Aqui, ó. A técnica do encordoamento, em que aqui está sendo usado na pulseira. O que é a técnica do encordoamento? O nozinho entre cada uma das pedrinhas. Bom, e para combinar com essa pulseira? Afinal, a live é... Surge cinco conjuntos de semi-joias para você se inspirar. Então, eu vou mostrar. A sugestão de brinco. Eu botei um brinco bem delicado aqui, só de bolinha. Você vai entender por quê. Porque a minha sugestão de colar é um colar delicado. Para você ver que quando você produz as semi-joias com pedras naturais, você pode usar peças maiores, pedras menores, várias técnicas misturadas. Você pode escolher. Esse aqui, por exemplo, está no nylon. Então, a gente pode escolher também o acabamento. E o bom desse mundo das semi-joias é isso. Na hora que você aprende a fazer, a dominar a técnica, que você aprende a fazer o acabamento perfeito, você faz a criação que você quiser. Imagina você criando a sua marca de semi-joias. Imagina você fazendo as coleções, cada virada de estação, coleções novas, cada semana modelos novos e começar a vender. Porque muitas alunas começam a... Como hobby e, às vezes, se transformam num negócio. Às vezes, como renda essa até a principal. Então, isso é muito interessante. É muito bom de ver como as mulheres estão aproveitando as semi-joias. E eu fico muito feliz. Eu estou muito feliz hoje com as inscrições do método Semi-Joias Sem Limites Abertas. Eu nem vou falar muito sobre isso. Mas só para, assim, gratidão às poderosas que estão entrando. Porque eu fiquei muito feliz. Estou muito feliz. Muito bem. Você é muito top, professora. Ai, que amor. Sou Mirtes. Ai, olha, do Amazonas, querida. Eu falei no início da live em tantos estados aqui. Amazonas está no meio. Seja bem-vinda, Mirtes. Nós temos assim... Vamos juntas. Eu estou sempre à disposição para tirar todas as dúvidas. As minhas alunas sabem. Então, vamos lá. Esse é o meu objetivo. O sucesso de vocês é o meu sucesso. Então, Mirtes, conta comigo que, se precisar, eu estou à disposição. Não só a Mirtes, mas todas as minhas alunas que elas sabem disso. Bom, então agora eu vou mostrar o quarto modelo. E o quarto modelo é uma técnica que eu adoro. que é a técnica da amarração com fio de metal, também chamado nó de joalheiro. Ai, Laura, por que que tem esse nome? É exatamente porque ela é uma amarração. Pega o arame e vai fazendo as voltinhas e vai fazendo... Vai unindo todas as contas. Claro que tem que ter a espessura correta do arame, tem que saber fazer a voltinha correta. Tudo isso é possível de aprender e é bem... Tudo é treino, como eu digo. Quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. Essa pedra é Jade? Sim. Não. Essa pedra é assim. Essa aqui é uma ágata rosa, tingida. Isso aqui é uma pérola negra. Pérola normal, pérola clarinha. E aqui é um quartzo rosa. Então, o que que eu fiz? Eu trabalhei com ágata rosa. Aqui é pérola natural, quartzo rosa, pérola negra. E assim eu fui fazendo, ó. Eu fui intercalando as pedras e as pérolas e fiz esse colar. Mas daí o material pra usar esse colar é o arame banhado. E aqui eu trouxe, ó, pra te mostrar o arame banhado. Então, o que que é? É um arame que ele vem inteiro e a gente começa a trabalhar nessa técnica e vai fazendo os modelos. Então, fica muito lindo. O que você precisa cuidar é, se você for usar pedras maiores, usa um arame um pouquinho mais grosso, pra ele não rebentar. E se você for usar pedrinhas menores, pode ser um aramezinho mais fino. Mas tudo isso com o tempo você vai pegando. E aqui, eu tenho uma sugestão de brinco pra esse conjunto. Então, eu tenho o colar, aqui todo com a técnica da amarração com fio de metal. E aqui eu tenho um brinquinho em que eu usei correntinha aqui pra baixo, ó. E aqui eu usei... Deixa eu botar meu óculos pra ver se foi amarração ou se foi contra penagem. E aqui no brinco também é a mesma coisa, a mesma técnica. Amarração com fio de metal, só que daí aqui a gente usa o alfinete, um alfinete bem fininho, que a gente chama de alfinete cabelo de anjo, pra fazer essa técnica da amarração. Certo? Muito bem. Então, esse aqui, mostrei o arame, mostrei o colar. E tem um outro colar que eu trouxe com essa mesma técnica, mas com um outro material, que é um material muito interessante da gente começar a trabalhar. Olha o pessoal elogiando, que amor, queridas! Então, aqui, um outro material, que é o arame de aço inox. Então, aqui eu tenho o colar, ele é todo feito aqui com cascalinho. O cascalho é um material muito de preço, muito baixo. Você encontra fios de cascalho a partir de R$ 7,59, que eu vi num dos fornecedores, R$ 8,00. Então, você pode fazer um colar utilizando essas pedras, ele é todo praticamente de cascalho, ó. Todo de cascalinho. O fechinho pode ser usado pra trás, ou pode ser usado pra frente, com uma gravatinha. E aqui eu coloquei só um detalhezinho aqui na ponta, que foi um coraçãozinho de ametista. E o material pra fazer esse colar é o fio de aço inox. Ah, Laura, o fio de aço inox é. O fio de aço inox é bárbaro, porque é um material prateado, que ele não tem o problema de escurecer, que nem a prata. Porque a prata é um material excelente, mas conforme ela tem contato com o ar, ela acaba oxidando e acaba escurecendo. E o aço inox, não. O aço inox é ótimo por quê? Porque pode entrar no mar, na piscina, tomar banho de chuveiro, não tem o problema de escurecer. Se ele sujar, você pega um detergente líquido neutro e limpa. É bem simples. Certo? Então, esse material é bem interessante também da gente trabalhar. E também na técnica da amarração com fio de metal, também chamado nó de joalheiro. Que é a mesma técnica do colar anterior. Então, para você ver como tem opções de modelos diferentes, de materiais, que você pode criar suas semijóias da maneira que você achar melhor, como você gostar. E aqui eu botei um brinquinho, bem simplinho, bem simplesinho de ametista, que combina com os cascalinhos e também combina com esse coraçãozinho da ponta. Então, você pode usar a criatividade, fazer brinquinhos que nem sempre tem que ter o mesmo formato do que está sendo usado nos colares e pulseiras. Porque o importante é você ousar, você começar a criar, você acreditar que é possível. Às vezes as coisas não estão certas no início, mas é bem assim que funciona. Quando a gente começa, às vezes a gente nem tudo sai perfeito, mas daí se a gente é persistente e acredita que vai conseguir, a gente acaba conseguindo, a gente acaba se aperfeiçoando, aprendendo coisas novas, tirando dúvidas, criando modelos diferentes. Imagina você criando suas semijóias com pedras naturais. E eu vou te dizer que isso é possível, porque eu vejo pessoas que nunca fizeram semijóias e que começaram a fazer e estão adorando. Estão fazendo coleções maravilhosas. Ah, eu sou muito feliz por ser sua aluna. Ah, eu muito feliz por ter a Sil Costa como minha aluna. Gratidão. Muito feliz. Olha, a Marisa também fazendo um colar e assistindo a live. Ah, que beleza, Marisa. Ah, lembrando, Marisa, que agora, no sábado, no domingo, a gente vai ter a aula mensal ao vivo para todas as alunas. E vai ser sobre o encordoamento, certo? Então, vai ser no domingo. E lembrando para as novas alunas que a gente vai ter uma aula inaugural no sábado, às seis... No sábado, sábado, certo? Eu não sei bem o horário, mas aí a minha equipe vai entrar em contato, vai avisar. Vocês vão ficar sabendo da aula inaugural. E vai ser uma aula muito interessante de tirar dúvidas. Então, aproveita que eu vou te esperar na aula de sábado, para as alunas novas. E lembrando que quem já é aluna e quiser participar da aula, é bem-vinda também, certo? Olha que amor, pessoal. Laura, gostaria muito de fazer o curso contigo. Mais um ano e muito pouco. Ai, olha só. A Mari e a Lúcia. Laura, gostaria muito de fazer o curso contigo. Mais um ano. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Mari. Nesse um ano, você aproveita muito, muito todo o conteúdo que tem. E depois, se você quiser renovar, tem um valor muito especial para as alunas, certo? Um valor que é simbólico. Então, se você quiser aproveitar, tem muito conteúdo, muitas técnicas, muita coisa boa para você aprender no método Seme Joia Sem Limites, certo? Porque eu vejo, assim, as minhas alunas, tem alunas começando, que estão se aperfeiçoando, que estão fazendo já todas as técnicas, enfim, que estão aproveitando muito. Você pode mostrar esse colar atrás de você com uma pedra lilás. Que pedra linda. Esse aqui é uma pedra rosa. Posso mostrar. Olha, ele é um colar, deixa eu tirar ele aqui, que eu prendi para ele não cair. Ele é um colar. Olha, tudo também com a técnica da contrapinagem. Aqui tem uma pedra embaixo. E em cima ele é todo de correntinha. Professora aqui, deixa eu botar o meu áudio. Professora, aqui na minha cidade, Parantins, Amazônias, é terra de festa do Boi Bumba. E a minha terra é de artista. Ai, que lindo. Mas estou amando ser sua aluna. Ai, que coisa boa. Eu fico muito feliz. Que legal. Todas as informações do curso do método Seme Joia Sem Limites estão disponíveis aqui. O pessoal perguntando conteúdo, valores. Elas estão aqui no meu perfil do Instagram. Ali tem um linkzinho que você entra e fala, e tem um vídeo, enfim, tem muitas coisas que falam. Tudo que tem no método Seme Joia Sem Limites. Então, vai ali, dá uma olhada e você vai ser muito bem-vinda nessa turma. Muito bem. Certo. Então, eu acho que era esse colar. Porque hoje a nossa live é exatamente mostrando modelos diferentes de Seme Joias com Pedras Naturais para você se inspirar. Por quê? Porque isso estimula a nossa criatividade. Nós precisamos sempre estar olhando modelos novos. A gente precisa sempre estar fazendo criações diferentes. Olhando na internet o que as pessoas estão fazendo. Então, é importante que você, sempre que puder olhar modelos diferentes, que você pesquise. Seja no Pinterest, no Instagram, comece a seguir pessoas que fazem modelos que você gosta. Porque cada vez você vai se inspirar. Não que você vai fazer igual, aquele modelo pode até fazer. Mas, a partir dali, você cria modelos novos. Então, hoje eu estou falando o tema da nossa live é cinco conjuntos Seme Joias para você se inspirar. E na quarta-feira, na próxima live, o tema é quatro modelos de brincos com pérolas que não podem faltar na sua coleção. Então, quarta-feira, às 20 horas, eu vou fazer outra live. E vai ser quatro modelos de brincos com pérolas que não podem faltar na sua coleção. Então, está imperdível a live de quarta-feira. Então, eu vou abrir uma caixinha nos meus stories para saber o que você achou da live. Certo? Então, muita gratidão. Bem-vindas a minhas novas poderosas. E quem quiser ser poderosa é muito bem-vinda. Vem, porque o momento é agora. Início do ano está perfeito para a gente começar a criar Seme Joias com Pedras Naturais. Um grande beijo. E a live vai ficar gravada. Então, se você não assistiu desde o início, agora eu vou deixar gravada. Assiste, que está muito legal. Tem muito conteúdo. Tchau.